Eu tô me sentindo na pele de um investigador da polícia, cara! Eu tô investigando pra mim descobrir quem é que tá botando o ovo aleatório no terreiro. Então, teve sábado ontem, hoje é domingão, amanhã é segunda, aqui na nossa cidade é feriado. Então, tá sendo um final de semana diferente, gelado, e hoje é domingão. Diferente eu digo pelo apuro de serviço, eu não tô, esse final de semana eu não tô acelerando tanto quanto sempre fiz. E hoje é domingão, é dia de manutenção, eu vou pôr alguma coisa em dia aqui na casa, vou gravar pra vocês. E com isso, eu tô tirando também o final de semana pra investigar a postura misteriosa. Então, é tudo uma coleta de informação, tem que ir somando um com um igual a dois. Olha aí, tava aparecendo o ovo de galizé nesse ninho, e eu não sabia quem que tava botando. Então, agora, eu peguei a caruda aí, é uma galinha comum, né, uma galizé comum, a qual não tenho interesse na tirafilhote, né. Apesar de que ela tá aqui fora com os galos bons, e ela não é uma galizé tão ruim. Só que, não adianta, eu vou só, vou priorizar o que me interessa mais. Então, os ovos de galizé que tá aparecendo nesse ninho, são delas, então, são dela, posso descartar. Tá aparecendo um ovo cada dois dias, ou um ovo todo dia, né. Não mais que isso, então, é só uma galizé que tá botando aqui. Eu tô com as galinhas poideiras soltas, porque fechada não adianta, estavam comendo as penas uma da outra e tal, então, eu soltei. Eu falei pra Cris, é melhor que a gente, elas fazem alguma bagunça, né. É melhor driblar isso, do que perder, de repente, essas galinhas, ou, enfim, tá com elas sofrendo ali. Então, por isso, elas estão soltas, e elas botam aqui uns, tem umas oito que botam nesse ninho ali. Então, todo dia é coletado, o ovo ali de galinha poideira, né, ovo normal, e tem no meio um ovo de galizé, e eu tava sem saber quem que era. Então, eu tenho três galizé solta, que não presta, três galizé preta comum, que não presta. E daí, eu tenho as preciosas, que eu não tô vendo elas botar. Mas, como eu tô à caça do ovo misterioso, que tá aparecendo de forma aleatória no terreiro, eu preciso descobrir, né, se é as galizé comum que estão botando, ou se é galizé boa. Aí, o que acontece? Eu tô coletando, já tinha três ovos, hoje eu subi tratar o boi, achei mais um. Aí, eu tava passando aqui, com a comida do boi, pra levar lá em cima, e uma galizé preta comum subiu aqui. E eu tinha três, eu coloquei ontem três ovos aqui, guardei eles aqui, né, soltei aqui nessa floreira abandonada aqui. E, e ela tava aqui em cima. No tempo de eu subir, tratar o boi e voltar, já tinha quatro ovos. Então, aí eu peguei ela no flagra, eu peguei o ovo que tava limpinho, que tava quente, e era o que ela tinha botado, e já alcancei pra Cris. Por quê? Porque ela é a galizé comum, e eu também não me interesso. Comum, eu digo assim, ela não tem um tamanho tão bom, é uma galizé preta, eu tenho bastante já galizé preta, então, não vou coletar esse tipo de ovo pra chocar no caso, né. Eu quero priorizar os pescoços pelados, quero priorizar a nagasaki, as cinzas, então é isso aí. Aí eu achei um ovo lá no boi hoje, que eu não sabia de quem que era. Aí eu trouxe e coloquei aqui também. Então, na dúvida, eu vou colocar chocar, né. Se der bichinho bom, deu, se não der, depois descarta. E daí o que acontece? Então, na conta, é três galizé com um que tá solto. Uma botou lá, a outra botou aqui. Aí agora, a chance de ser esses ovos que eu tô achando no terreiro, serem das galizé boas, é muito grande. Porque duas das galizé comuns, eu já sei que estão botando nesses pontos. E daí eu ouvi uma galizé cantar, esses dias ali no morro, e eu não fui em busca, mas eu acho que é uma galizé preta. Porque tinha uma que tinha entrado em choco lá no morro, e eu fechei ela pra ela sair do choco, né. Coletamos os ovos e tal. Então, a chance dela ter voltado a chocar, botar escondidinho lá no meio da grama, é muito grande. Então, por isso também, as chances dos ovos que estão sendo soltos, né, no terreiro, serem das galizé boas, é muito grande. Então, é quase certeza, né, que esses quatro ovos são das importantes ali que eu quero chocar. E é isso aí, eu vou marcar eles, né. Eu vou, depois de onde é que está o meu lápis de pedreiro ali, vou marcar eles, porque daí amanhã, depois, a galizézinha ruimzinha vem aqui de novo. E bota, então, daí os ovos dela eu não vou deixar chocar. E é ela que vai chocar os ovos das galizé boas daí. Eu vou melhorar aqui, faço uma proteção e tal, vou disfarçando, né, pra não assustar ela. E ela vai ir botando aqui e vai entrar em choco aqui nessa floreira mesmo. Beleza, gurizada? Então, eu vou fazer um coxo pro boi. Vamos lá, vamos organizar a sala aqui e vamos fazer um coxo pro boi. Então, eu assinalo aqui, faço uma marquinha, né. Aí eu sei que esse ovo é o objetivo. Daí, se elas botar outros ovos aqui, os ovos foi bom, né, mas tudo bem. Aí eu tiro fora, né. E daí tem uma coisa a mais pra registrar aqui, que a galinha já está chocando. Essa galinha preta que eu falei. Agora há pouco eu vim aqui colher os ovos das botadeiras, e ela ainda estava no ninho, eu tirei ela fora. E ela voltou. Ela está entrando no choco. Então, o que acontece? Antes de que vá fora, que se perca. De repente, eu vou esperar, né, por ter só quatro. Hoje, talvez, eu ache mais um no terreiro, porque ontem eu não achei, e pela lógica está as duas botando, então eu posso achar mais um. Vamos dizer, cinco ovos. Aí é meio pouco pra pôr o chocar. Mas se eu perder o choco dessa galinha aqui, será que outra vai entrar no choco a tempo, pra eu conseguir pôr esses ovos que eu quero, né, no choco? Então, é uma coisa a se pensar. Se bem que, ela... Eu posso esperar mais, mais alguns dias, uns quatro, cinco dias, eu deixo ela ali, ponho outros ovos, vou tirando todo dia, né, e tal, e... E ela vai ficando no ninho, porque a galinha fica, né, a galinha, ela fica, se precisar ficar 60 dias no ninho, ela fica. Ela não vai abandonar com 21 dias. Então, eu posso fazer assim. E daí, nisso, eu ganho tempo, coleto mais alguns ovos e faço uma chocada maior, tipo, seria bom uns sete, oito, no mínimo, né. Beleza, gorizadinha. Tá feito o bicho, velho. Ficou com 80 de largura. Eu quero ver se eu consigo, tipo, instalar ele lá de forma que eu possa servir nesse coxo, digamos, um cesto de pasto. Então, a intenção de eu fazer esse coxo hoje é que esse boi tá custando caro pra mim. E... Deixa eu guardar a parafusadeira aqui. E ele tá numa fase que... Eu tenho que caprichar pra ele manter o que o... O que ele cresceu até agora, e ele tem que engordar. Então, eu vou levar esse martelo pra desmontar aquelas tranqueiras lá. Então, é... Eu percebi que ele não tá com o mesmo apetite que ele sempre teve desde que era pequeno nesse piquete. Então, ele sempre se virou com o resto da africana. Ele sempre comeu muito bem. Agora, eu saniei bastante azevem, que é esse pastinho aqui, ó. ali no piquete dele. Mas eu percebi que ele tá ficando muito deitado. Olha, ele tá deitado. Os galizéis estão aqui. Eu tô atrás de ovo. Então, não pode. Isso aí não pode. Como é que vai... Como é que vai engordar, né? Tô com o tripé aqui, por isso que eu tô com o celular balançando. Como é que vai engordar um bicho assim? Então, eu vou aproveitar a aveia que eu tenho ali de época. Que é pra... É pra ter a aveia de sobra agora. Eu digo, é pra ela vir bem, né? Nossa, mas foi uma anarquia eu subi com esse celular engatado. A aveia é essa ali, ó. E daí eu corto ela lá. E trago e sirvo no coxo. E daí é o seguinte, esse coxo que eu fiz aí fora também não ficou bom. Eu de cada dez tiros que eu dou, dois eu acerto mal e mal. E o resto eu erro tudo. Porque dia de chuva é um sofrimento pra subir aqui, ó. Né, boi? Né, boizão? Você é um querido, né? Né? Então, eu quero voltar a tratar ele aqui debaixo. Que daí dia de chuva a Cris pode trazer também. Se no caso ela for trazer trato. Ela serve ali por fora da cerca. Não precisa entrar aqui dentro. Não precisa atolar os pés no bar. Então, eu vou desmanchar essa... essa giringonça que eu fiz aqui, ó. E vou instalar o novo coxo aí. Instalado, então, está. Eu tinha feito nesse outro coxo eu coloquei ali um sistema de cangaia. ali um obstáculo ali pra que ele ponhasse a cabeça lá pra comer e ficasse lá comendo. Entendeu? Ele fazia o quê? Então, eu fiz o coxo de água ali. Ele comia lá e virava a cabeça ia ali em cima do coxo. Às vezes, ele nem tomava água. Mas ele ia com a boca suja lá e derrubava muito farelo lá e azedava a água. Eu tinha que estar limpando o coxo de água. É por isso que eu fiz essa tapume ali. Aí, depois, eu percebi que ele comia e se coçava. Na hora que ele estava comendo, ele virava a cabeça pra trás. Lá, fazendo tipo aquilo lá. Ele vira a cabeça no corpo e tal joga trato no chão. Então, o coxo está aí. Se precisar isso aí, depois eu faço. É fazer tipo um brete. Quase como se fosse isso ali. Quem não sabe o que é um brete? Um brete? A gente fala brete, mas é brete o nome. É isso aqui. É uma cápsula que o animal entra lá dentro. Então, ele estando lá, ele não consegue se virar. Ele não consegue fazer outra coisa a não ser focar lá no coxo. Comer. Então, é mais ou menos isso que eu possa precisar fazer aqui. Ou fazer com tábua pra cá, ou simplesmente fazer um arco ali de madeira pra ele ponhar a cabeça lá dentro e... E como isso dificulta, ele está se movimentando e ele quer, no caso, comer, ele só põe a cabeça lá, come e... depois ele sai. A intenção, pelo menos, é essa. O plano é esse. Mas o coxo é esse aí. O coxo oficial dele é esse aí. Claro que se eu... Após esse aqui, eu pegar outro terneiro, esse coxo não serve. Ele é muito alto. Eu vou ter que abaixar. Mas é isso aí mesmo. É uma luta. Né, bichinho? Hã? E... Pronto. Fiz amizade com o boi. Agora, ele vai ser um sofá. Não vai mais ser um churrasco. Esse bicho é... Ai, zá, boi, zá. Ó, ó. Rapaz. Pare. Será que as galinhas não botaram aqui? Elas estão rondando. Ó, é isso aí que elas fazem. Elas ficam andando, o grupinho. Aí depois eu acho um ovo ali. Você... Pronto. Agora, ó. Não vou mais comer o boi. Agora ele vai ser meu companheiro de... De... De passeio. Vou pôr uma rédea no bichão. Isso aí, por aí. Sai! Será que coça isso daqui, cara? Ele tem necessidade, ó. Tem necessidade de estar esfregando a cabeça. O pai já vai buscar uma aveia pra você. Então é isso aí, gurizada. Vamos lá cortar uma aveia. E jogar no colchão aí pra ver se o bicho vai... Gostar ou não. Trouxe só um meio-sexto pra nós ver, ó. Quanto que cabe ali. Meio-dia e nove. Informar a hora certa. Eu vou ir... Eu vou ir colher umas abóbras. Colher não. Vou catar porque... Faz horas que era pra ter ido já. Ih, cabe um sexto tranquilo. Tá, Beco? Vamos comer. O café tá na mesa. Tá, Beco? Tá, tá. Olha aí. Pastinho novo. Então é isso aí. Ele tem que pôr fibra no estômago, senão... Senão não adianta proteína, não adianta outras comidas. Eu tava dando dois quilos e meio de trato por dia de... De ração, né? Essa ração que eu falo é... Quirera. Casquinha de soja. Farelo de trigo. O granulado de confinamento, que é o... 15, 16%, eu acho. E sal mineral. Daí, essa semana eu comprei a... Farelo de soja, que parece que é 49%. Comprei o... Comprei o... Que é um suplemento ali, um sal. Então... Então... Tem trato de sobra, bicho velho. Trato surtido, na verdade. De sobra, não. E daí eu dobrei a quantia. Eu tô dando... Três quilos de manhã e três quilos de tarde. Só que é aí que entra essa aveia, esse serviço de hoje. Não adianta eu servir pra ele... Esse... Proteinado aí, essas... Essa ração. Se ele não tiver fibra, né? Vamos subir ali e pegar mais abóbora. E o bichão vai limpar o coxa. Aí depois ele deita, remoi. Se ele pastar mais um pouquinho, beleza. Eu acho que de tarde eu vou jogar uma ureia na minha aveia, que não tá tão grande. Eu olhava daqui e parecia que tava enorme. E não tá. Ela tá com... 25 centímetros de altura. Só que eu tenho que começar a cortar. Porque daqui uns dias, quando eu ver, ela começa a dar flor. E se ela ficar madura... Eu não sei. Acho que eles não gostam tanto. Então eu vou ir cortando que ela é assim. Ela dá vários cortes. Então eu começo a cortar aqui no começo. Quando eu chego lá no final da roça, o começo aqui já tá grande de novo. E tem abóbora pra caramba. Acho que não vai caber num cesto só. Já vou cortar hoje. Pros bichos. As porquinhas comem muito bem. As galinhas se distraem bastante. Passar o choque aí. Três. Quatro. Cinco. Aqui tem uma caixa d'água. Aqui tem capoeira. Ali tem mais um. Mas nunca que vai caber num cesto só. Ah, aqui uma estragou. Essa aí estragou. Ixi. É a mesma? Olha aqui os bichos. Sei lá o que fizeram. Arrancaram a cabeça. Ah, não. É outra. Estragou. Ah, mas... É perigoso acertar uma cabeluda aqui. Bem perigoso. Olha, essa aqui é bonita. Ó, essa aqui é bonitona. Uma cor bonita. Deve ser outra. Outra cor de dano. Essa aqui será que está estragada? Não, tá. Mas ela apodrece. Ela fica no molhado. Então por isso que tem que... Ih, eu já era pra ter tirado isso aqui, ó. Meses. Mas aí que é o tal do capricho. Isso aqui eu vou levar lá pros Galizé. Radite. Eu tinha visto mais. Aqui é uma pequenininha. Aí. Ah, tá murcha. Essa aqui eu acho que o pé dela... Essa aqui você foi. Essa aqui já era. Faz mal. Aqui não tem mais. Tem uma ali. Estragada também? Não. Ó. Mais bonita do dia. Aqui uns dias eu vou começar a roçar aqui. Que logo... Logo vai chegando a hora. De fazer os plantio de novo. Aqui tem mais duas pequenininhas. Aí se eu for roçar e achar alguma coisa, eu levo pra baixo. Perdi as contas já. Bonitão, velho. Vai pras galinhas. Tudo se aproveita, né? Tudo se aproveita, né? Como é que pode? O bicho que tá na gaiola... Uma coisa assim que tu vê aí na capoeira não dá valor. Mas se você jogar lá na gaiola dele, ele fica louco de faceiro. Tem mais alguma coisa aqui. Tamanho da bitela aí, ó. Ó. Ela começa a estragar. Você tem que pôr no sol antes de guardar. Ó. Ó. Ela ainda, ó. Ela é uma coisa muito resistente, ó. Aqui é só sujeira. Mas se deixar ali, ela apodrece, claro. Pois é. É. Apodrece. Ih! Pesou. Tem que soltar a câmera agora. Estas aqui, deixa eu ver se estão murchos. Ó. Veio aí, ó. Então vai lá em cima. Desce pra lá do poste. Eu cortei ali, ó. Cortei esse pedacinho aqui, ó. Então vai cortandinho assim. Até chegar lá, essa daqui já tá boa de tirar de novo. E se eu for largar o boi aqui, ele estraga demais. Ele não vai comendo aparelho. Ele dá uma bocada aqui, caminha, dá uma bocada lá. Ele quer saber de andar. Daí vai estragando. E outra coisa. Aqui é onde eu planto milho, né. Aqui não vem trator. Então eu tenho que cuidar pra não socar essa terra aqui. Até tinha pensado em plantar nabo. O nabo, ele dá uma cenoura assim embaixo da terra, né. E depois ele apodrece. Então ele acaba criando esses sulcos, esses buracos no meio da terra. E daí fica a terra macia. É uma boa tática também. Mas daí o nabo, acho que não dá pra dar pro boi. Então pra você samear a aveia e samear o nabo, daí fica complicado pra cortar o pasto. Não sei se dá pra dar pro boi ou não. O Marcelo deve saber. E o Marcelo vai deixar o comentário porque o bicho é parceiro. Ó, bem sadia, cara. Eu achei que elas estavam murchas. Essa aqui tá um pouco. Mas essa cabeça aqui pras galinhas, dá pra dar sim. Rapaz, vai dar umas cinquenta. Eu tenho abóbora ali. Eu tenho uma abóbora lá embaixo que é mais pesada que um carro. Eu vou levar esse... Sem nada de exagero, diretor, né. Meu Deus do céu. Manda eu falar esses textos e me compromete. Mas tudo bem, é o script. Eu vou levar essa daqui e eu volto. Vamos buscar mais. Mas aqui eu acho que acabou. Inmigo dela estará chamando umguhdfame preisager de Elias Manda. Meu filóro, se você vai ser largado de Elias Manda. O meu filho, seu bicho de Elias Manda. Será que tem que ficar empowering? Mas já aqui falei que wast예요 com zoar. Esvoor se visitingérm Chickal une pneumonia. Do céu mandar umfullycredido de elawoman debe ser burguesqueiro de Ago. Enquanto, cuidar dos tới… O meu filho. É isso aí? Quero que é? mousecéro e a pedreira? Que acidic e Lydia? O meu filho Elite – Os carame que não há? Vem aqui e vamos fazer a foto do dia dos namorados. Vai ali, tomando o seu mato, fica aqui ó, virada pra lá assim, não, fica aqui, virada pra cá. Enquadramento, vira pra lá, aí, tem que abaixar mais essa câmera, vai aparecer minha bota fecha mais. Mas tem que aparecer. Aqui ó. Bate a foto diretor. Então é isso aí gurisadinha, a colheta do ano, essa é a nossa colheta do ano de abóbora. Já foi tirada, eu acho, tem umas ali por dentro, foi tirada umas 10. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e meia, quinze bonita essa daqui, essa é bonitona também, dezesseis, dezessete, dezoito. Vamos dizer que eu tirei dez, então deu umas trinta abóbora. Essa daqui, essa aqui dava de deixar madurar, vai saber se não estraga, põe ela lá na sala, lá pra enfeitar a sala. O que que você acha? Colheu todas? É um rancho campeiro, tem que ter enfeito e campeiro. Sim, colhi todas, passei tudo ali ó. É bonita essa ali. Então é isso aí gurizada, o dia que eu tô mesclando pras galinhas sim, pros bichos ali atrás, eu dou um cesto de pasto um dia, no outro dia eu corto umas duas abóboras e divido lá, dou pros porcos bastante, pras galinhas. Então é um trato muito importante e que é muito fácil, você joga uma sementinha de abóbora lá no meio da capoeira e deixa lá, pois ela vai crescer, vai vir por cima da capoeira e se tudo correr bem vai dar dez abóbora. né, principalmente essas capoeiras ali que não é mexido, terra forte lá, terra boa, não precisa nem ponhar adubo. Você vai lá e faz um limpo no chão lá, planta ela pra que ela né, pegue sol e ela vem que é uma beleza e sobe por cima da capoeira, não precisa nem limpar. Então se arrojar ao redor de uma roça dessa aqui, plantar uns trinta pés de abóbora, o cara enche um paiol, dá pra sustentar vários porcos só na abóbora. que carne que dá eu não sei, mas que dá, dá. Valeu curiosadinha! Então eu vou tomar mais um mate, vou ponhar a blusa, daqui a pouco eu tiro a blusa, vamos editar um vídeo, só gratidão, obrigado por você assistir, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!